Olá pessoal, tudo bem? Primeiro vídeo de 2019, espero que vocês tenham tido uma passagem de ano muito agradável aí com a família, com os amigos de vocês. Hoje é dia 31 de outubro de 2018, último dia do ano, eu estou em casa. Esse ano nós não vamos viajar, no ano novo, a gente sempre passa na praia ou no sítio, mas esse ano não deu porque o René está fazendo plantão no ano novo, os outros anos ele fez no Natal, esse ano é no ano novo, então desde sábado até terça, que é amanhã, ele vai... Amanhã, para quem está assistindo esse vídeo, né? Ou não? Até hoje, para quem está assistindo esse vídeo, dá um bug na cabeça, mas hoje é segunda, então até amanhã ele faz esse plantão de 12 horas, ele trabalha das 11 às 11, então até ele chegar em casa já é quase meia-noite, então é impossível de fazer alguma coisa. E aí eu estou aqui com ele, eu, ele e o Louie, talvez o meu irmão vai vir aqui para casa hoje à noite, e aí a gente vai fazer um churrasquinho aqui em casa mesmo, na churrasqueira elétrica, ele já foi de manhã comprar algumas coisinhas no frigorífico que tem aqui perto de casa, eu vou daqui a pouquinho no mercadinho comprar mais algumas coisinhas, e eu vou aproveitar o dia para fazer algumas coisas aqui em casa, trocar lençol, limpar algumas coisinhas, e o que eu fizer aqui no nosso, aqui no meu, né, último dia do ano, eu vou mostrar para vocês, e espero que vocês tenham um ano de 2019 maravilhoso, cheio de conquistas e realizações para todos nós, na verdade, né? Bora lá para o nosso primeiro vlog. Eu vou começar tudo aqui pelo meu quarto, vou trocar roupa de cama, tá os travesseiros que a gente usou na praia, a capa de travesseiro, tá uma bagunça, uma salada, e eu vou colocar hoje um lençol novo, que eu nunca usei, um lençol bem bonito para a gente virar o ano com uma cama bem bonitona, tá até a capa do negócio aqui, ó, que é um lençol que a minha mãe me deu, antes de eu casar, tem muito tempo e eu nunca usei, ó, um lençol bem bonitão, chique, bordado, ó, bem bonitudo, e eu vou colocar ele, ele é da Casa Moisés, e arrumar a casa, né, gente? Primeiro, tirar esse lençol, botar na máquina para lavar, vou passar um protetor solar, um blush, um rímel, e vou correndo lá no mercadinho antes que ele feche, que eu preciso comprar algumas coisinhas, que eu vou fazer para a nossa ceia de ano novo, e depois eu não sei mais, e aí acompanha aí o vídeo para saber o que vai rolar. Vou aqui então fazer uma manquiagem bem leve, só para não sair com essa cara assustando os outros na rua, e eu estou deixando meus cílios saírem, ó, não sei se está dando para ver, mas só tem um restinho em cada olho, porque eu estou querendo deixar os meus cílios naturais voltar, porque já estou há muitos meses usando esse, esses cílios, a extensão, e eu senti que deu uma enfraquecida, assim, no meu natural, sabe? E também porque gasta muito dinheiro, gente, toda hora está indo refazer, e aí troquei de lugar algumas vezes, porque lá na Paula era longe para mim, e aí toda vez que você troca, você tem que pagar para tirar, pagar o valor inicial de novo, aí já não é valor de reforma não, de manutenção, então estava ficando bem caro para mim, e nós estamos agora num momento de contenção de despesas, porque a gente gastou muito com viagem ano passado, esse ano de 2018, né? ano passado, já estou ano passado, e esse ano a gente está, e agora estou tentando dar uma economizadinha, não comprei presente de Natal para ninguém este ano, este Natal, não dei presente para ninguém, comprei nem para minha mãe, porque a gente se empolgou, todo o dinheiro que a gente tinha, a gente comprou dólar para levar para a viagem, e ficamos sem dinheiro, acontece, né? A gente se empolgou demais, e gastamos além no cartão, que a gente não estava se programando para juntar dinheiro, sabe? E essa é uma meta para 2018, a gente tem uma poupança, e nós vamos colocar dinheiro lá todo mês, para a gente utilizar para fazer viagem, ou para ter tipo um dinheirinho de segurança, sabe? Para quando dá uma dor de barriga, como diz a minha mãe, quando dá uma dorzinha de barriga, a gente ter um dinheirinho de reserva, então, agora em janeiro, a gente vai pagar as contas, tudo, e o que sobrar, a gente vai pôr nessa poupança, porque em janeiro tem muita conta, né? Foi um dos motivos também, que o dinheiro que a gente tinha ainda, a gente teve que guardar para pagar a conta. Então, é basicamente isso. Também, não tinha muito jeito, né? Duas viagens seguidas, a gente foi muito ambicioso. Minha mãe me ajudou muito com a viagem de Orlando, a minha parte de passagem, essas coisas ela que pagou, a gente pagou a partir do René, mas mesmo assim, é um gasto, né, gente? É um gasto, não tem jeito. Agora eu vou acelerar aqui o vídeo, senão o vídeo não vai estar nem no começo do dia, e já vai estar com meia hora. Prontinho. Bequizinha pronta, cinco minutinhos, só o básico, né, para não sair assustando ninguém aí pela rua. Nem vou colocar lente de contato agora, vou deixar para colocar só de noite, que a minha lente já está meio ruinzinha, preciso mandar fazer lentes novas. Fui no shopping essa semana e esqueci de levar a receita para mandar fazer. Então, vou colocar os lençóis que surgiram na máquina e vou lá no mercadinho. Mas aí na volta eu mostro o que eu comprei de lá, tá? Ufa, cheguei do mercadinho. E caraca, está muito calor na rua, e carregar os pezinhos das sacolas calçou bem. Ó, vou mostrar aqui o que eu comprei. Maionese, que eu vou fazer uma maionese. Será que eu estou inteira na imagem? Nem sei. Um leite, que o meu leite tinha acabado, trouxe só um, ia trazer dois, mas estava muito pesado. Batatas. Abobrinha, só para deixar aí, não é nem para hoje. O menino colocou tudo dentro de sacolas e na sacola, não sei porquê. Peguei dois cervejos para o Renê, não sabia se tinha em casa, mas vou me pegar para ele. E a Cout, uma batatinha falha. O meu irmão, porque ele não come muita coisa, né? Então, comprei salsinha picada. Vocês compram salsinha picada? É a melhor coisa, gente. Eu deixo no congelador, sempre que eu precisar, está lá. Uma latinha de atum. Um pacotinho de macarrão, que o meu já tinha acabado. Um vinagrete, que se espalhou todo dentro da sacola. Está uma lambança aqui. Que maravilha! Um arroz, porque o arroz que tem aqui em casa, o meu irmão também não come, que é integral, porque eu comprei o arroz que ele come, e eu acho que ele nem veio. E um queijinho ralado. Foi tudo isso que eu comprei. Daí, o René já foi no frigorífico de manhã e comprou uma picanha. Ela foi R$ 49,50. É num frigorífico que tem no Jabapar, que chama frigorífico Torres. Quem morar na saúde, está pela Mariana assim, vale a pena dar um pulo lá para comprar carne, porque é bem mais barato. A gente passou um dia e meio no Guarujá e compramos lá em Pão de Açúcar. E a mesma peça de picanha, que aqui eu paguei R$ 49,00, lá estava R$ 88,00, alguma coisa assim. Ou seja, foi metade do preço e a mesma picanha da base, que para mim é a melhor. Eu não sou muito chegada em carne, mas nesse lugar é barato. Barato assim, né gente? Considerando que é picanha. Aí ele trouxe também um pacotinho de queijo com alho, foi R$ 16,90, e um pacote de pão de alho, que foi R$ 12,50. Esse daqui é com queijo. Comecei então a arrumação aqui pelo quarto. Ó, já troquei aqui a roupa de cama. Olha só que bonito que ficou esse lençol bordadinho. Ó, primeira vez que eu uso. Minha mãe me deu antes de eu casar e ele estava ali gordadíssimo. O lençol, ó, fiz com dobra. Daqui a colcha, né? Dobrei ele, pra ficar aqui bem bonitinho. E deixei a almofada prata e a branca. Eu tenho uma dessa rosa, que eu nunca usei. E tenho também uma cinza. Ó, já arrumei ali. Passei o aspirador em tudo, tirei o pó. E o Luiz tá com sono. Apitou a máquina agora e eu vou colocar o lençol azul pra lavar e dar um jeito lá na sala. Você viu essa camisetinha que eu mostrei lá nas comprinhas? Ela já tá ficando... Uh, tô sem fôlego com esse calor, larga. Ó, e agora eu só tô usando um shortinho assim, mais compridinho, porque eu usava só short aqui. Agora eu já tô velha, uso short mais compridinho. Mas mesmo assim eu achei bonitinho, tô... Tô meio moderninha. Né, filho? Bora continuar. Aqui da porta pra lá, ó, já tem bagunça. A escada tá aqui, que eu usei pra pegar o lençol. Lençolzinho já no varal e já coloquei umas toalhas pra lavar. Pra aproveitar esse solzão aí pra secar rapidinho. Ó, aqui na sala eu só vou dar uma arrumadinha de leve. Luiz tá estressado, eu não sei nem porquê. Porque eu já mantei a casa arrumada esses dias. Tô em casa, né? Vou tirar o pó dessa área aqui que eu não tirei da última vez que eu limpei. Vou limpar a mesa. Porque a gente vai pra churrasqueirinha ali hoje à noite, né? Então eu vou tirar o pó de lá, porque ali eu já não limpo tem uns dias. Limpar a mesa. E vou varrer a casa, passar um pano, guardar aquela louça ali, lavar um pouquinho de louça que tem. Tem bem pouquinha a louça, ó. Pra lavar. Só o que a gente jantou ontem à noite, que tomou café da manhã hoje. E vou guardar essa que eu lavei ontem. Aqui é um caldo de legumes que eu fiz um risoto pra gente jantar ontem. Vou lavar. E olha, eu fiz esse brownie ontem à noite. E já foi tudo isso. Eu comi um pedacinho. O resto foi tudo o Renê, que era tipo sobremesa pra hoje à noite pra comer com sorvete, sabe? Só que o marido não... Aqui já tem roupa que eu lavei ontem pra guardar. Mas aqui... Lixo pra descer. E eu tenho que dar uma geral aqui no chão, na porta, no armário. Porque dá uma olhada. O Renê quebrou uma xícara de café. Olha o estrago que ele fez aqui. Vocês viram um pano lá no tanque? Que ele deu uma secada leve e agora eu vou ter que limpar de verdade. E o Luí tá achando que vai chegar alguém e tá estressadíssimo. Então, bora fazer essas coisinhas aqui. Gente, já limpei um monte de coisa e os armários ali no alto. Eu nem ia fazer nada, mas me empolguei pra adiantar algumas coisinhas. E... Vou filmar só essa parte aqui. Limpando aqui as coisas, a bagunça que o café fez. E, gente, esse rodapé aqui, esfreguei ele só. Fiquei com medo de passar a bucha e ele riscar. Então, limpei só com o pano e se eu soubesse que ia grudar tanto café eu tinha limpado na hora porque tá tenso. Agora, já levei o Luí pra passear, desci o lixo, limpei os espelhos, limpei o banheiro, tirei roupa do varal, já dobrei as roupas até aqui atrás e agora eu esquentei o risoto que sobrou de ontem pra eu poder almoçar. Já tá aqui na mesa. Vou almoçar. E aí, a última coisa que falta fazer é passar pano no chão, deixei por último, da limpeza da casa, né? Falta só passar o pano. E aí, acho que eu vou tirar minha cutícula e começar a fazer as coisas pro jantar. Vou adiantar. E aí, depois... Opa, peguei dois graus. E aí, depois que eu tomar banho, eu vou pintar a unha. Vou só tirar a cutícula, sabe? Porque senão depois eu não consigo... Vou ficar com dó de fazer as coisas, sabe? Pra estragar a unha. Tipo isso. Ó, meu ributinho. Ops, a cadeira tá barulhenta. Aqui soborou de ontem, esquentei ele aqui. Aqui tá toda a roupa que eu já dobrei pra poder guardar. Porque, assim, gente, eu desapeguei de passar roupa, de querer ter toda a roupa passadinha, bonitinha, porque é... Eu desencadei real, porque dá muito trabalho. As roupas de dia a dia, camiseta básica, coisa mais basiquinha, eu coloco pra... Bato bem antes, tipo, no varal, deixo secar bem, esticadinho, e dobro bem dobradinho, bonitinho, e boto na gaveta. Daí só a camisa, calça social, coisa de trabalho do Renê, alguma coisa mais importante que eu tô passando. Agora, assim, sei lá, 80% do volume das roupas até 90, se duvidar, eu não tô passando mais, porque... Ninguém merece, né, gente? Eu tô sem ajuda aqui em casa, então, o que dá pra... Burlar, vamos dizer assim, do serviço de casa, eu tô burlando. E o máximo que eu tô conseguindo mesmo é a roupa, porque o resto não tem muito o que fazer. Ai, morrendo de fome, nossa. Fazer as coisas em casa dá uma fome, né? Hum! Quem quiser, receita do risoto, tem aqui no canal. Vou tentar deixar aqui nos cards pra vocês ou aqui no box de informações. Mas se eu tiver esquecido, procura aí no canal. Não é muito antigo, não, eu acho. Tô aqui com a minha necessarzinha de fazer a unha. Ó, fofinha. Venho comprando coisinhas lá na T-Blogs, na Tracta. E... Fiz tudo o que eu tinha que fazer, lavei aquela louça que tinha, tinha colocado mais roupa pra lavar, já coloquei pra... já estendi. Lavei, acho que, umas três máquinas de roupa hoje, por aí, mais uma ontem. lavei bastante roupa mesmo. E... Acho que eu vou pintar a unha com esse lilázinho aqui, ó, da Dylos, que eu só usei ele uma vez. Chama surpresa de uva. Mas eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês antes. Eu vou... Agora só tirar minha cutícula. Aí na hora que eu terminar aqui, eu vou ir fazer algumas coisinhas da comida. Vou adiantar a farofa, que eu vou fazer farofa, arroz e... saladinho de maionese. Maionese, né? Só que minha maionese é bem... É bem básica. Só vai... Batata, cenoura, ovo e maionese. Eu não gosto de colocar muita coisa, não. Maionese também tem que ser basiquita. Mas é isso. Então, vou aqui fazer minha unha. Ixi, tem um pouquinho do meu creminho. Eu uso esse negocinho aqui pra amolecer a cutícula. Então, vou tirar minha cutícula aqui. E já, já, eu volto a gravar mais pra vocês. Terminei aqui as minhas unhas. Tá perfeito? Não, não tá perfeito. Porque... Cadê a outra mão? Porque meu alicate está uma porcarita mastigando a minha cutícula. Não tá perfeito, né? Mas... É o que temos. Então, agora, eu vou fazer algumas coisas do jantar. E aí, depois disso, eu vou tomar banho. E aí, eu passo o esmalte com calma. Tô pensando até em trocar a cor, mas... Vou decidir depois. Com uma preguiça de fazer isso, gente. Não sei nem que horas são. Talvez umas seis ou sete horas. Não sei mais. Não tá tão cedo, mas... como eu gostaria que isso tivesse. Eu queria só me deitar um pouquinho, que eu não fiz isso hoje. Mas, eu queria muito virar o ano com a casa limpa, organizada, sem pendências da casa, sabe? E essa meta tá ok. Já começar o ano com a casa no jeito, terminar o ano com a casa no jeito. porque... Eu acho que como a gente começa o ano é como mostra o ano da gente como vai ser pra frente, né? Sei lá. Às vezes, eu tô falando bobagens aqui. Acho que eu tô cansada. Tô precisando ficar quieta. Mas... Vou fazer... Acho que eu vou começar pela farofa. De... E... Sei lá. Eu vou mostrando as coisas que eu fizer, tá bom? Decidi mostrar aqui pra vocês como eu deixei as coisas. a cafeteira, as coisas que estavam pra lá. Eu deixei tudo aqui nesse canto. Foi uma dessa que o René quebrou bem a rosa. Chateada. Mas acontece. E aí, coloquei a churrasqueira aqui. A gente só usou ela uma vez. Aí, eu abro essa janelinha, tiro a cortina, abro essa daqui também, entendeu? Daí, a fumaça vai embora. Então, aqui, mesa limpinha, tudo certo. Caminha do Lui. Um cachorro lindo, né, filho? Ó, saiu tudo aquela sujeirada que tava aqui, agora tá limpinho. Só as coisas de fazer a unha que tem aqui agora. Deixando a cozinha também limpinho. Louça lavadinha. Mais roupas novas no varal. e aquelas outras roupas lá eu já guardei. Já tá tudo no armário. E só. Bora começar a fazer essa farofa louco. Vou mostrar aqui bem bem resumido passo a passo de fazer a farofa, tá? É uma farofa que o meu pai faz todo Natal pra gente e quando a gente passou ano novo em casa ou quando a gente ia pra pra praia também tinha e é só no final de ano que tem essa farofa em casa e é o seguinte começa fritando bacon com um fiozinho de azeite acabei de ligar o fogo então nem esquentou ainda e o meu bacon como vocês já sabem eu deixo assim congeladinho picado já no jeito aí agora eu tirei o bacon coloquei aqui fritei bem pouquinho mesmo que eu não gosto muito de bacon só pra dar um sabor aí agora piquei uma cebola inteira em meia lua e aí com o próprio gordura a própria gordura que sobrou aqui do bacon eu vou fritar essa cebola até ela dourar bastante e murchar e aí vai ficar quententa já mostra olha só fritei a cebola até ela ficar assim bem douradinha e ela diminui assim uns 60 70% do volume então por isso que tem que ser uma inteira aí eu vou colocando já as coisas no pote em que elas em que eu vou usar pra servir aí agora eu coloquei mais um fiozinho de azeite aqui na panela e quebrei três ovos e vou fazer ele mexidinho aí sempre na mesma panela tá gente precisa ficar usando várias não só ir fazendo cada etapa e jogando numa tigela de vidro de preferência aí quando o ovo chegar assim nessa texturinha assim de ovo mexidinho mesmo eu vou voltar a cebola e o bacon pra cá aí mistura tudo isso aí você acrescenta também azeitonas pode ser verde ou preta eu tinha verde em casa e meu pai costuma colocar uva passa também mas eu fui velha minha uva passa tá meio velhinha então não vou colocar e agora é só colocar a farofinha eu uso essa farofa pronta temperada aqui e tá pronta a farofa é só isso gente demora um pouquinho para fritar a cebola mas fora isso é bem tranquilo de fazer olha que eu não sei se eu falei na hora de fritar a cebola e na hora de fritar o ovo coloca um pouquinho de sal tá porque depois falta sal mas pouco porque a azeitona tem sal e a farofa também agora eu estou fazendo a maionese que tem quatro batatas pequenas e uma cenoura pequena e tá tudo aqui já com uma colher de chá de sal aí eu ponho a água pra ferver e vou cobrir a batatinha e fora isso eu vou colocar dois ou três ovinhos também pra cozinhar e é só isso agora já são quase nove da noite acho que umas quinze pras nove e eu vou atualizar vocês aqui do que eu já tenho pronto ó aqui já está a batata e a cenoura cozida pra maionese tô cozinhando o ovo agora esqueci de pôr antes a farofinha tá aqui aqui eu tô cozinhando arroz integral aqui então tá cozinhando os meus ovinhos já viram esse negócio aqui de galinha eu comprei lá na da isso eu mostrei pra vocês tá vendo as cores ó ele é todo rosa embaixo aí a medida que vai ficando branco é como que tá a gema no momento ela não está nem soft ainda tá vendo que é mole e aqui eu tô cozinhando um pouquinho de cenoura e pimentão das três cores pra colocar no arroz e fazer arroz agrega a panela tá assim suja porque foi a mesma que eu usei pra cozinhar a batata e a cenoura não lavei de novo não não tinha necessidade né já tá quase no ponto aí depois quando o arroz estiver cozido eu só misturo porque aí o arroz continua na corzinha dele normal olha só já passou uns minutinhos e o ovo tá pronto opa pronto dá pra ver lá que tá todo branquinho o negocinho ó então e assim o ovo quebrou mas ok vai ser assim mesmo terminei de fazer as coisas aqui montei uma mesinha aqui pra gente bem simplesinha com as coisas que eu tinha em casa só pra parecer que é algo especial mas é só um churrasco né gente olha só como está por enquanto coloquei a mesa aqui com essas coisinhas que eu tinha então vai ser um ano novo roxinho essa florzinha foi do nosso casamento que tinha na mesa de todos os convidados aí esse soplá prata com o nosso talher de dias especiais uma tacinha roxinha também aí eu coloquei embaixo desse trilho de rem dá um jogo americano roxinho só pra dar uma corzinha assim né e ficou assim e aí eu deixei esses dois cachiçais que eu tenho aqui na mesa aqui ainda vai o arroz né e tal e as coisinhas que já estão prontas a tarofinha e a maionese o arroz ainda não está pronto gente o arroz integral demora demais pra ficar pronto né meu Deus vamos ver como é que ele está ó aqui é o os legumes que eu cozinhei deu um quarto de xícara tem uma xícara de arroz cozinhando e deu um quarto de xícara deixa eu ver tá quase então já misturei lá os legumes no arroz já desliguei e agora vou tomar meu banho vou só tomar banho de cor porque eu já lavei o cabelo ontem à noite antes de dormir e colocar minha roupinha que eu separei pra usar e pintar essa unha logo e só esperar o maridão chegar e aqui está o meu look de ano novo vou passar aqui esse tonzinho aí de salmãozinho sei lá que cor é essa coral estão falando que coral é a cor de 2019 então vamos de coral pra passar o ano novo eu acho que eu vou passar essa cor na unha também marido chegou em casa esse aqui ficou um lookzinho de ano novo marido está com fome já está com a faca na mão que horas são amor? agora são 11h03 11h03 uma fome o homem chegou cheio de fome do trabalho ó fiz a unha então ficou esse coralzinho laranjinha aqui nessa luz está mais laranja mas e na luz branca ele fica um pouco mais rosado ó aqui nossas coisinhas e o Luí está ficando doidinho com os fogos cada um que estoura e ele dá um grito olha só quem chegou pra passar o ano novo com a gente o Juca a gente tá escorrado de bebê nos dois porque os dois juntos mijam a casa inteira eu vou estar incomodado daqui a pouco ele se acostuma com os fogos não né o Juca já está de boa com a fraldinha dele o marido está cortando a carne a a a a a a a a ó ap E aí É isso aí, meu irmão. O René está assando uma carninha sem sal para eles e agora com o Mar barulhão dos fogos a gente vai ficar com eles no colo, os dois estão com o coração aceleradinho, coitadinhos. Sem sal e sem gordura. É, só a carninha dançadinha. É, só a carninha. Música Viemos aqui no parquinho trazer os cachorrinhos para passear. Eles não mijaram a casa toda. Tiramos as fraldinhas deles. Incomodados com a frada e com o rojão, então deixa só um incômodo, né? Voltamos de levar os cachorros e agora a hora da nossa sobremesa. Brownie com sorvete, foi o máximo que deu para fazer. Tá excelente. Já tá ótimo, né amorzinho? Tá muito bom. Então vamos comer e já já a gente se despede de vocês. Vai comer o prato e tudo. Olha quem tá feliz aqui, um. E quem tá feliz? Dois. E cansados. Já estamos aqui apagando tudo. Os cachorros estão resolvendo comer ração agora, né? Depois que já comeram carne. Mostrei lá no stories, eu acho. Acho que eu não filmei aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo do ano. Nosso vlog do nosso ano novo. Eu sou o bagaço. O marido tá cansado. Doze horas por quatro dias, né amor? Quatro dias. Plantando doze por doze. Mais os outros dias que é o plantão normal, que é de oito horas, né? Às vezes um pouco mais, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu like. Esse vídeo deve ter ficado gigante, né? Tipo uma meia hora, mas tem bastante gente que curte. Um beijo e até o próximo vídeo. Feliz ano novo! Tchau! Feliz ano novo!